E aí, tudo bem com você? Beleza? Hoje eu quero falar sobre um assunto que é polêmico, o pessoal fala muito se vai acabar ou se não vai acabar o auxiliar de enfermagem. Vai ficar extinto o auxiliar de enfermagem? Vai acabar o curso de auxiliar de enfermagem? E aí? Então eu quero trazer de acordo com o que diz o COFEM e também o COREM, tá bom? Nós sabemos que o exercício profissional da enfermagem no Brasil é regido pela Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e pelo Decreto nº 94.406, de 8 de julho de 1987, que vai regulamentar as outras providências da enfermagem. Sendo assim, o dispositivo legal encarrega de alistar também quem são membros da equipe de enfermagem, ou seja, quem faz parte da equipe de enfermagem. E quem é esse pessoal que faz parte da equipe de enfermagem? O técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro e também a parteira, tá? Esses são os membros que fazem parte da equipe de enfermagem de acordo com o exercício profissional que é regido no Brasil desde 1986. E o decreto é válido desde 1987. Então, em vista de outras profissões, a regulamentação da enfermagem, ela acaba sendo muito jovem em vista das outras profissões. E aí, vai acabar ou não o auxiliar de enfermagem? É o seguinte, hoje nós não temos mais cursos de auxiliar de enfermagem, tá? As escolas, elas não têm mais esse curso. Como eu dou aula na ETEC, eu falo pela ETEC, na ETEC você faz o curso de técnico de enfermagem. Quando você passa do segundo módulo, você faz estágio de procedimentos, essas matérias, você acaba pegando o certificado de auxiliar de enfermagem. Porém, o curso, ele prossegue até você ter a certificação técnica. O curso em si não é um curso de auxiliar de enfermagem. O SENAC, ele não disponibiliza pra você o diploma de auxiliar de enfermagem. Então, qual a conclusão que a gente chega? Chego na conclusão que o técnico de enfermagem está em ascensão e o auxiliar de enfermagem acaba não estando mais em ascensão nem em evidência. A tendência, sim, é acabar o auxiliar de enfermagem, assim como acabou o atendente de enfermagem. Eu não sei se vocês lembram, antigamente nós tínhamos o atendente de enfermagem e o auxiliar de enfermagem e alguns técnicos e os enfermeiros. Hoje nós não temos mais o atendente de enfermagem. Essa classe está distinta, ela nem é citada mais aqui no decreto do exercício profissional da enfermagem no Brasil. A gente não vê atendente de enfermagem. Nós vemos o auxiliar de enfermagem, o enfermeiro, o técnico de enfermagem e também a parteira, tá? Então, essa é a classe da enfermagem no Brasil, regida. E aí, vai acabar o auxiliar? Com o tempo, sim, mas eu creio que isso vai demorar muito. Porém, o auxiliar acaba tendo o campo de trabalho um pouco menor. Por quê? Eu vou te explicar o porquê. Você pode discordar de mim, não tem importância, deixa aqui nos comentários. Porque os hospitais, eles visam muito na contratação do técnico de enfermagem para trabalhar em centro cirúrgico, unidade de terapia intensiva, setores fechados de alta complexidade. Eles não contratam o auxiliar de enfermagem para esse setor. Quando o auxiliar de enfermagem está nesse setor... Essa aqui é a minha cachorrinha, o Raninho, dando trabalho aqui, eu gravando vídeo, tá vendo? Falou aí, Raninha. Quando o auxiliar de enfermagem trabalha nesses setores, ele acaba sendo maqueiro. Ele acaba transportando o paciente para exame, faz o serviço de maqueiro, tá? Trabalha como um apoio ali. Já a parte mais peculiar, a parte que requer mais conhecimento, acaba fazendo o técnico de enfermagem, tá? Isso eu sei que não é realidade de todo o Brasil, gente. Eu estou falando de onde eu moro. Eu sou da região sudeste do estado de São Paulo. Talvez na sua região é diferente. Talvez na sua região contrata auxiliar de enfermagem para UTI. Mas não é isso que rege o COFEM e não o COREM. Para esses setores de alta complexidade, é necessário que contrate técnico de enfermagem. Centro cirúrgico, pronto-socorro, UTI, tá? Lugares onde há procedimentos de alta complexidade, precisa ali do técnico de enfermagem e não do auxiliar de enfermagem. Então, qual que é a conclusão que eu chego aqui? Com o tempo, sim, irá acabar o auxiliar de enfermagem. E hoje nós não temos mais cursos para auxiliar de enfermagem. Por isso que, com o tempo, vai acabar acabando, né? Porém, essa profissão de auxiliar de enfermagem, esse exercício do auxiliar de enfermagem, ele é regido aí pela Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986. Assim como enfermeiro, como parteiro, tá? E como técnico de enfermagem, tá bom? Beleza? Deu para esclarecer aí um pouquinho para você? Tá? Ó, aí você pode falar assim para mim, então, qual que é a vantagem de fazer o técnico? A vantagem é que há uma diferença salarial entre o auxiliar de enfermagem e o técnico de enfermagem. Embora seja uma diferença não tão grande, chega a 200, 300, 500 reais, mas há essa diferença entre o auxiliar e o técnico. O auxiliar, ele acaba ganhando menos ainda que o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem já ganha muito pouco, na minha opinião. Assim como o enfermeiro, e o auxiliar de enfermagem ganha menos ainda, tá? Então, pessoal, vote aí na PEC aí para aumentar o nosso salário. Na verdade, não é para aumentar, para regulamentar o nosso piso salarial, porque cada um paga o que quer para a enfermagem. Então, vote. Você que é da enfermagem e não votou ainda, vota lá. Convoca os seus familiares a votar. Quantos mais gente votar, melhor será para nós, pessoal, tá? O momento nosso é agora. Se a enfermagem não conseguir isso agora, nessa pandemia, vai ser muito difícil conseguir isso depois, tá? Então, vamos lutar para o nosso piso salarial. Nós precisamos disso, tá bom? Grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano. Eu só quero lembrar rapidinho aqui, que eu vou deixar na descrição do vídeo, o link do meu curso completo de cálculo de medicação e injetáveis. É um curso com mais de 30 vídeos, que vai te ajudar e te ajudar muito. Eu quero deixar também um brinde para você, o e-book aí, com as principais terminologias utilizadas na enfermagem, tá bom? Um grande abraço aí para você do enfermeiro Fabiano e até o próximo vídeo. Um grande abraço aí para você.